Música Ó gente, hora do café da manhã Tomar um leite Vou comer alguma coisinha aqui A gente tá na esperança que vai ter um sol A gente tá na esperança que vai ter um sol Até colocar roupa de banho E amém, né? Aqui é a cadeirinha de sol E aqui o sol tá aparecendo Tá aparecendo Olha só Sai, sai nuvem O joelho é super animado pra ir Gente, o sol tá mandando ele Vamos ver agora a água Música Nossa, tá gelada Gente, esse mar tá vindo até aqui A gente tá nem entrando Vou descritar a água da vermelha Música Gente, a bandeira vermelha é bem ali E esse marco tá doido Já molhei Olha só Música Música Galera, olha só Nunca empacotei um presente Nunca mesmo, eu acho E olha Ficou só ruim essa parte aqui de trás Mas eu tentei Deu o meu melhor E eu acho que ficou legal Esse aqui é do Amigo Secreto O meu tá ali Esse aqui é do Rick E é isso, galera Eu tô aqui, ó De boas E agora Não tá chovendo nem nada Só tá meio nubado E é isso Eu vou colocar meu aparelho E vou ficar de boas E vejo vocês mais tarde Galera, só raiou Tamo indo pra praia Já tava indo pra praia Só raiou Tô tentando aqui levar Mas eu tô com essa Maisa Tô aqui com essa Boiteira aqui na minha mão Opa, nem vi Ele traz Tô aqui, ó Dois vídeos de mamãe Pra vocês verem Tanto a minha beleza Quanto a sua beleza do mar É isso Tentar tirar umas fotinhas Porque eu sou Blogueira E não postei uma foto da praia É isso Meu maridão Como sempre Que lindo, tá vendo? É isso Como sempre Ele ali E eu cá O que você tá fazendo, meu amor? Nada Tô olhando com os aplicativos Não consigo focar pra vocês verem Gente, hoje em dia tá assim Tipo o sono Mole, né amor? É porque a gente já foi pra praia também, né? Foi A gente entrou bastante no mar Foi E agora eu tô aqui Tentando encerrar esse vlog Pra vocês O salto tá chegando Gente, os nossos presentes de Natal Já estão aqui Apostos Porque o Natal está chegando Esse é o meu presente Como eu mostrei Esse aqui, ó Segredo Olha o tanto de presentes Olha esse que fofinho Merry Christmas E a nossa decoração de Natal desse ano é isso Essa é a nossa árvore de Natal desse ano Nós vamos jogar um jogo chamado Buraco Eu aprendi agora nessas férias É um jogo de cartas, bem legal De estratégia também Você gosta de qual o jogo, amor? Gosto de quê? Você gosta de mais... Qual o jogo que você gosta mais? Baralho ou... Baralho não Buraco ou... Dominó 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 Eu gosto de dominó Mas eu gosto muito desse buraco Que eu aprendi Agora eu quero jogar Eu gosto muito desse buraco E aí 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 Amém. Amém.